Pessoal, boa tarde, mais uma vez eu tentando solucionar o problema, né, isso aqui é uma pistola, uma PT 638, inclusive tem um guerreiro esperando uma informação aí para a aplicação da mola, o que que acontece, ó, tá limpo aqui, só tem a armadilha, não tem nada mais que for a armadilha, ó, vou colocar aqui, ó, quer dizer, ela não tem, ó, ela era para deslizar, então tá pegando aqui e pegando aqui, vou fazer aqui o alinhamento para ver se melhora, porque ela sem o óleo, ela na realidade tá, tá justa demais, e diz igual, ó, onde ela pega, ó, tá pegando aqui embaixo, ó, já tá forte, viu, ó, tá pegando aqui embaixo, tá pegando só aqui e só aqui, ó, mas o trilho é completo, só todos os pedaços que não tem, aqui, ó, trilho é completo, ó, a gente nota que não tá pegando aqui e embaixo do mesmo jeito cortando, então vou fazer um alinhamento, ó, aqui na frente, aqui, ó, e aqui, ó, bem aqui, ó, então vou fazer um alinhamento dela, que é para poder, na realidade, eu montar, né, não adianta mexer aqui no ferrolo, mas vou mexer nessas outras partes aí, mexendo aqui na caixa, né, caixa do mecanismo, que forçou a armadilha, gatilho, tirante, a trava de segurança, metendo o ferrolo, tô fazendo o alinhamento para aquela ponta dele ser livre. Agradecer aos novos alunos aí, que já estão chegando, estamos com um de Manaus, ele já saindo lá, ó, então ele já saiu aí, tem barrilho, tá, se for, né, o meu nome dele? Chegou agora, meio-dia, um aluno que é de Manaus, veio para fazer o curso, e para mim isso é bom demais, então as barreiras estão sendo quebradas, estão sendo rompidas, por conta do conhecimento. E a gente, hoje em dia, temos aqui já um profissional praticamente pronto, Giovanni, ele está aniversariando hoje, Giovanni, fazendo 33 anos, a idade de Cristo, mas ele disse para mim que é só 24, né, eu não sei porquê, que ele disse que é só 24, mas fazer o que, né, cada um tem, e o João Vítico quer me completar 50. Temos muitas guerreiras também, procurando o curso, inclusive, tem três que pediram o calendário, para marcar a partir de janeiro. Ó, tá quase no jeito, ó. Agora eu vou ver se eu assento aqui na lateral. Essa falha que tem no trilho, na lateral, é justamente a falha que faz, porque, na realidade, ela tem algum balanço e desequilíbrio em relação ao disparo. Ele se mantém justo em alguns locais, e aí na hora do fechamento, para que ele possa, na realidade, encaixar, e haver a situação de disparo, ela perde o alinhamento. Aí quem está fazendo a empunhadura, muitas vezes não observa. Eu, por muito tempo, já que eu atiro, no fechamento, se ela tiver problema, na rampa, a sensibilidade da minha mão é tão grande já, e eu percebo. A página vó, no vídeo que nós estamos embaixo atirando lá, com o Puma e o 22, deu mais de 5 mil visualizações, desse aqui. Estava em 5 mil e 600. Era 5, 600, ou seja assim? Acho que era. Vai agradecer o pessoal. Agora eu pedi o pessoal que deixe o like lá, né? É. Está demorando lá, sabe? O pessoal deixar o like é muito bom. Novos inscritos também, porque tem muita gente, nós estamos com 13 milhões, acho que é 13 milhões, 132, parece. Eu vou me ensinar o passagem do Márcio. Sargento Márcio, né? Márcio. Márcio? Isso. Bem, o rapaz que está aqui é o sargento Márcio, o sargento atendido, tá? É, por isso aí, Zé. Não sei. Eu sei que ele é o sargento. Eu estou vendo, é que quem está à frente é a plena. Só sei que ele veio de longe, é do Manaus. Ó, pessoal, ainda não desce, ó. 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 E aí, com essa situação de dificuldade, a pressão da mola se torna maior, e aí ele passa dando desgaste. Ó. 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 Então, a gente está fazendo a correção pra poder dar certo. Vou aproveitar pra fazer a correção aqui dele também, já vou. De uma falha. E aí, a ferro que sai na lua, a fuma. A fuma mais larga pra gente passar aqui dentro. A fuma mais larga. Não, tá bom. Mas tem uma mais larga. Tá aqui dentro, uma mais larga. A gente vai mandar um abraço lá pra tua mãe, já vai mandar lá. Mandar na época que eu vou estar aniversariando, quem manda um abraço é pra mãe. Mas se fosse ela, pai e mãe é sagrado. Eu ia ter certos filhos que só precisam do pai e da mãe, que vão precisar de alguma coisa. Depois que passa a precisão, aí se esquece, que o pai tem a mãe. Meu pai dizia muito isso. Meu filho, pai e mãe é corda do coração. Pai e mãe é corda do coração. Dá certo isso aí ou eu ia pegar o outro? Não, dá certo. Eu tô só vendo que arraibaba que tem aqui. Pai e mãe, corda do coração. mande aí, meu pai, logo aí um abraço pra tua mãe lá, acho que é pra dar certo, macho. Manda aí, logo aí. Faz que nem eu. Vê essa mãe, hein? Pra ela saber que você tá aqui, mas você lembra dela. Maria... tá aqui o filho da senhora, é uma pessoa muito mais, é um familiar que eu consegui dizer a senhora que Deus, Deus é bom demais. pegando ele aqui, aqui e aqui. Fazer que nem o Karate Kid, né? Acabou feito pra aprender Karate e o velhinho botou o cara. O velhinho português, já deu pra limpar os carros, né? Aí bota o cara. E aí depois... Na verdade, eu tenho ainda mais papel de Karate, não. É 45,357. O velhinho português... Está chegando. Ó pessoal, vou colocar aqui ó. É igual a montagem da Glock. Vê se dá pra ver aí ó. Eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês verem. Agora eu vou colocar o retenho do carregador no canto. Eu vou lhe dar uma chavinha de fio aí. Essa é a pistola do nosso amigo. Não, aquela virada. É a pistola do nosso amigo. Aí, olha aí. Leite. Leite, né? Está aberto, né? É. Está recolhento. O carregador está montado. Tomado. Vamos lá. A mão pega bem aqui ó. Aí, segura o carregador. Agora eu vou montar as peças aqui ó. Essa aqui foi aquela pistola que eu montei toda. Então, vou colocar aqui pra começar. Não, não deu como possível. É o ar. É o ar. Uma das pistolas na realidade, no início, deu muito problema. Muito mesmo. E eu agradeço os problemas dela porque se fosse o problema dela, eu não tinha ganhado dinheiro pra pagar minhas contas. Vamos dar um abraço aí pro Queiroz. Queiroz vem de guerra. Queiroz vem de guerra. Vamos lá. E aí Se você quiser de polim, o caba montou, sempre ela rompia um pouquinho, o local da sede, pode ser dado, que você faça qualquer coisa tirando foto, fala mal, olha a trava. Não sei quais já desmontaram no YouTube não, mas eu estou vendo se eu consigo aprender aqui. Dá certo. E aí ela vem para cá. Aqui é só a pressão da minha mão. Aqui. 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 Aqui o eixo do gatilho. Não é pinco. É eixo. Eixo. Tudo que tem movimento é eixo. Agora eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. Eu vou colocar a movimentação. Eu vou colocar as peças que fazem a movimentação. O Ivan e o Lucas, né? O Lucas, né? O Gia Lucas. Esses aí são de outros estados. O Lucas, na verdade, é o estrangeiro que fez o curso conosco aqui. Tem certo, hein? E não, deve estar na Brasilia, né? Não, acho que ela está na Brasilia, não. Olha, só foi feito aqui, já deu o que vir. Agora eu vou montar a parte da trava de segurança. Uma esferazinha aqui que eu vou te dizer. É o osso. Rapaz, o almoço cabreiro na frigideira já foi. Ainda estou com o peixe, gosto do peixe. Estou de Nabu, viu, João? É. E aí, pessoal. Vamos montar aqui, já montei a parte da trava aqui. Montei essa parte aqui, não montei, assim, tá aí? Ah, não, não estou. Vamos montar aqui, porque o telefone está descarregando. Já se a gente for buscar... Ali, ó, está aqui, primeiro, ó. Molo. O que é molo? O que é molo? O que é molo? O que é molo? O que é molo, ó? Primeiro molo, ó. O local, no alojamento, você vai botar esse erejo, rapaz. E aí, voltá a trava, ó. Trava de segurança. Do lado direito. E aí, ó. Essa peça aqui, Ela serve de trava também. Ela tem tipo um limitador do tirante e serve de trago. O óleo não conserta a água, é para lubrificar a água. Eu tenho pegado armas recentemente aqui, principalmente armas que estão vindo de alguns clubes. Meu amigo, é tanto do óleo dentro que o camarada acha que só pode girar o motor, né? Porque essa quantidade de óleo em vez de servir para ajudar, faz atrapalhar, porque vai acumular o grude. Pode ser o melhor óleo que tenha, em excesso, tudo em excesso é veneno. Então, infelizmente, nesse momento, o guerreiro que está colocando o óleo talvez não tenha o conhecimento. E aí, em vez de ser ajudado, você atrapalha. Então, não deixe colocar o óleo na sua água, não deixe. Quando você coloca muito óleo, você evite solucionar o problema, você aumenta o problema. E aí, em vez de ser ajudado, você aumenta o problema, você aumenta o problema, você aumenta o problema. Então, pode ser ajudado. O óleo, vamos utilizar aqui. Está pensando muito aqui. Está rígido. Vamos começar a fazer. Você pode pegar o óleo em cima e o óleo em cima. Você pode pegar mais espaço aqui. O que você está fazendo aqui? Ainda não, a tirada com o susto. Ainda não. A tirada ali em casa. A faça a armadura. Deu me dar, não dá tudo lá. A combina para dar um disparo. A fazia mão. A voz de um disparo. A fazia mão. Essa parte aqui está pronta pessoal, se vocês verem aqui, G2C G2C e 638 Ejetor, armadilha, tirante e ao mesmo tempo acionador do percutor na ação dupla E aqui, só aquele aqui não tem, ele é mais baixo, mas ele faz o mesmo procedimento Olha as duas aí Aqui, trava de segurança Trava de segurança Sendo aqui a B10x2, retém, estilo bloque Retém, estilo também, sempre parecido Claro Então está aqui Parece não, mas G2C e 638 Uma 9 e uma 380 380 e 9 Principalmente para o pessoal que às vezes conversa com esse tipo de coisa Ó O ferro da 9 e o ferro da 638 O bom profissional tem que ter conhecimento de peças E aí ele consegue descobrir os defeitos Olha, isso aqui é uma 9 e limpo de G2C Está aqui Depois do alinhamento que eu fiz Rapaz, Deus é maravilhoso demais Ó Acho que o pessoal lembra dessas pistolas Para colocar ela vem que nem rabo de calango Não torna tanto para um lado e para o outro, né Ó Essa aqui não Desmonta e monta aí para o pessoal ver Coloca aí Coloca aí agora Tem que pedir, ignorou? Tá, só bora Ó pessoal Isso aqui Se chama responsabilidade Eu demoro com o serviço Porque eu tenho muito Mas quando eu vou fazer Eu faço para ficar feito Aqui está com Está com cadida, meu amor Acho que está com 90 dias Na minha mão isso aqui E aí Rapaz, na hora que eu tiver o tempo Eu faço Aí de antônio para ontem Eu resolvi Para fazer o alinhamento dela É um serviço de 700 reais Mas em compensação Não tem mais aquele problema Acabou Acabou Ó Camarada chega aqui, ó Encaixou Ó Vamos para cá Vamos para aqui Primeira mola Molazinha Retorno do Percutor Ela fica aqui, ó Ó Isso aqui, ó Dá para ver aí? Deu para ver? Fala, Machado Deu Agora eu vou colocar a trava Isso aqui na realidade não é trava É um indicador de cartucho Isso aqui o Giovanni Deu a lavada O João Vito Para ficar mais vermelhinha Mas não tem como não O infinimento desinrepante Ele estraga tudo É normal Vou colocar aqui o indicador Pessoal, nós vamos Vamos ter mais uma turma Esse ano Dia 7 ao dia 14 Dia 7 ao dia 14 Dia 7 ao dia 14 Mas em compensação Nós só vamos voltar às turmas No final de fevereiro Talvez entremos no mês de março Dependendo da Da nossa situação, tá? Para mim é um grande prazer Poder contar com todos vocês Porque A minha satisfação É dividir o teu tema O teu tema é um conhecimento Que Deus me deu E meu pai e meu avô Me colocaram na estrada Da vida do armamento E a minha mãe diz assim Quem não serve para servir Não serve para viver Bem Eu disse Para um guerreiro Da área de segurança De outro estado Que ia passar para ele Uma informação simples De como ele tirar o negra Da pistola dele Ele me perguntou como Me dá a derrota É verdade? De corte E me dá um outro preto Também para ver alinhar aqui Ó Isso aqui É uma mola É uma mola Me parece Que ela não tem Um milímetro Ela tem meio milímetro Cinco décimo Olha aí Vou cortar aqui um pedaço Aqui ó Um elozinho de uma mola Uma voltinha Do que lá É Fecha atenção aí pessoal Porque isso aqui É uma das coisas Que tanto pode ajudar A salvar a sua vida Como pode evitar você De gastar dinheiro Então vai gastar dinheiro Deixa eu dar um abraço aí Para o meu grande irmão Alexandre Pachão Alexandre Pachão E Leandro O homem da cobra Leandro da cobra É Vou dar um abraço aí Para o seu Pedro Seu Pedro é um dos peixes Seu Pedro é um dos peixes É Manda um abraço também Para o nosso Meu irmão Saria com os carros Que ela cai Quando a gente É verdade Botar ela fora do canto É assim mesmo Ela cai A gente vai A puma de novo O pessoal vai dizer Que é o mesmo sistema Dá 24,7 Dá 640 Nunca vai vir falar nela Infelizmente essa hora A minha vista Começa A enxergar mais Nessa hora eu fico Milhão da vista Do que o grande dia Sabe Rapaz Minhas mãos estão grandes E as pessoas estão pequenas Prática A dificuldade Achar bom quando ele dizia assim Bota aí no lugar Bota aqui Minha mão está grande demais Não consegue não Sargento Souza Coloca o indicador Mais, mais 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 Fim No bolo Bota 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.